Se depender dos blocos caricatos, a animação do carnaval está garantida. Este ano, serão nove grupos de foliões que desfilam na avenida. Entre eles, o Toque Toa Toa, que vai vestido de Brasil. Tem a fantasia, que vai uma calça por baixo, uma camisa, a pala por cima e uma cartola. E nós vamos estar representando o Brasil, na Copa do Mundo agora, que deu certo, que é justamente aqui no Brasil esse ano. Neste bloco, a maioria dos 50 integrantes são famílias e crianças, que participam com o simples objetivo de se divertir. Geralmente, o pai e a mãe duas crianças, o pai e a mãe uma, nunca está sozinho. A gente entra só para brincar mesmo, não vai competir com nada. Só na brincadeira. No bloco Bola Preta, 90 pessoas já confirmaram presença. E assim como no Toque Toa Toa, a preocupação é apenas em cair na folia. Estamos bem animados, o pessoal tem procurado bastante a gente, tem gente de fora chegando. Boa parte de São Paulo, o pessoal do Rio, inclusive nós estamos ganhando uma bandeira que o pessoal está trazendo do Rio de Janeiro, que mandaram confeccionar para a gente. A expectativa está boa, estamos bem animados para o carnaval desse ano. As camisetas já estão prontas e tem como inspiração a Copa do Mundo no Brasil. Aproximadamente 90 camisetas, está chegando alegoria de mão, confete, mais alguma surpresa que a gente deve fazer na avenida, que na hora vocês vão ver como é que vai ser. Já o bloco Chico Rei tem um estilo um pouco diferente. Além da alegria do carnaval, esse grupo quer levar paz e harmonia para a avenida. O Chico Rei, esse ano, nós estamos retornando para o carnaval de Poços de Caldas como um bloco de apresentação. As pessoas vão estranhar um pouco, mas é um bloco de afoxé. Por isso o ritmo, por isso os tambores, por isso o afoxé, o birimbau. Então, são todos os instrumentos que remetem à nossa cultura. A música e a dança também são diferentes dos outros blocos. E segundo os representantes, vai ser um dos desfiles mais bonitos do carnaval. É uma música bastante animada, é um ritmo de afoxé, né? Vem falando sobre o tema dos orixás e a tradição da cultura negra. Tem tudo a ver com o Chico Rei e com a nossa escola. Tchau. 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 Tchau.